Olá, bom dia, eu sou Gabriela Moreno e o boletim em tempo desta segunda-feira já está no ar. O câncer é uma das doenças que mais mata no Brasil. Muitas pessoas ainda têm medo de buscar informações sobre o problema. Foi por isso que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica realizou ontem, em todo o Brasil, uma ação para aproximar os médicos da população. Em Manaus, a ação aconteceu na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro. Médicos e profissionais especialistas em câncer ficaram à disposição da população para tirar dúvidas e dar orientações. Isso é uma ação nacional, está acontecendo em todas as capitais brasileiras da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, uma iniciativa da SBCO. E a gente percebeu que precisava uma aproximação entre os médicos especialistas que tratam câncer e a população em geral. E foi justamente em busca de informação que essas pessoas até enfrentaram fila. Na verdade, era para medir o nível de açúcar no sangue e depois o da pressão. Mas o assunto principal por aqui foi mesmo o câncer. Tanto que seu José, de 72 anos, lembrou que os amazonenses precisam deixar o preconceito com o exame de toque retal. Afinal de contas, o câncer de próstata é o que mais acomete os homens no Estado. Já fiz uma vez, se for preciso, faço outras vezes. Não tem problema. O homem que tem preconceito é um bobo. Sabia por que o Valdir que o senhoriano morreu? Porque ele tem preconceito de fazer o toque. Achava que era machão. Ninguém é machão, cara. Ninguém é machão. No caso das mulheres, o câncer de colo uterino ainda é o grande vilão do Estado. No ranking nacional, o Amazonas ocupa o primeiro lugar em casos da doença. Por isso, o recado dado por aqui era a prevenção. Infelizmente, a gente tem esse dado, né? Que a gente tem muitos casos novos de pacientes com câncer de colo uterino em estado de avançado. Então, a principal causa é falta de acesso à saúde. Ou seja, as pacientes estão deixando de fazer preventivo ou esse rastreio está sendo falho, que a gente não está conseguindo detecção precoce desse tumor. Então, a gente perde na prevenção e a gente tem que correr atrás no tratamento. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, 34 pessoas a cada 100 mil amazonenses vão desenvolver câncer de próstata ainda este ano no Estado. E 58 mulheres a cada 100 mil terão câncer de colo de útero. Por isso, ações como essa são importantes. Com certeza a gente prevenir, né? Porque a gente consegue cura e consegue um tratamento menos invasivo com a prevenção. Muito boa a iniciativa. Neste fim de semana, voluntários retiraram o lixo acumulado do rio Tarumansu. Uma ação que acontece todos os anos no período de vazante e cheia. É o projeto Grito d'Água. Sábado de sol, dia perfeito para ir a um flutuante, correto? Sim. Mas essa equipe aqui não veio a passeio. Eles têm uma missão especial, coletar lixo da orla de Manaus. A ação faz parte do projeto Grito d'Água, idealizado por Agnaldo, que começou o trabalho há quatro anos. A gente espera que realmente toda essa movimentação conscientize as pessoas de que é preciso ter cuidado com o ambiente, com a água que a gente possui aqui, para que não falte para os nossos filhos e netos, né? Enfim, a gente ainda vê uma quantidade enorme de lixo sendo lançado no rio. Pelo menos 50 pessoas fazem parte do grupo. Eles se dividem em equipes e usam lanchas e até essas pranchas de stand-up paddle para chegarem ao local de coleta. O projeto já está na sétima edição. A Lana participa desde a primeira. Ela faz questão de trazer a filha para ajudar. A gente, como pai, tem que fazer um papel de pai, de mãe. É fantástico, porque a gente está ensinando educação ambiental. Ela adora vir. A gente participa desde a primeira edição. Estamos na sétima. Queria saber o que você mais gosta de fazer aqui quando você vem para cá. Catar lixo, porque assim a gente pode ajudar na natureza. O Grito d'Água é realizado duas vezes ao ano. No período de cheia, quando o lixo se prende à copa das árvores e na vazante, quando fica acumulado nas praias e ilhas que surgem. Desde o início da ação, o projeto já retirou do lago do Tarumassu cerca de 30 toneladas de lixo. Uma lição que deve ser repassada para as próximas gerações. O segmento de materiais de construção tem crescido e com ele a geração de emprego e renda. Prova disso são os empresários que já estão no ramo e investem em mais uma loja. Tudo começou com uma pequena loja e apenas dois funcionários. É um sonho que começou pequeno e agora cada vez melhor. Mas tudo isso eu devo a Deus, porque sem ele a gente não consegue nada. É, mas o empreendimento cresceu no mercado de Manaus e fortaleceu o grupo que atende os consumidores de material de construção e acessórios para acabamentos nas reformas feitas em empresas e residências. Nesse fim de semana, mais uma loja foi inaugurada. Dessa vez, na Estrada dos Franceses. É a quinta do grupo. Além de todos esses produtos, uma exposição de quadros também foi montada no local. Verdadeiras obras de arte. O segmento tem crescido no mercado de Manaus e com isso gerado emprego e renda na capital amazonense. São 45 profissionais que já estão empregados no mercado. Que bom começar um ano novo com esse emprego, com a família feliz, com o pai de família, com a mãe de família trabalhando. O André, empresário e cliente do grupo, aproveitou a inauguração para conhecer a nova loja e fazer compras. Os preços bons, bastante desconto. O atendimento aqui é muito bom dele aqui. Neste fim de semana, foi realizada em Parintins o sétimo festival de educação física adaptada. O evento foi no ginásio da UFAM e quem traz os detalhes é o repórter Tadeu de Souza. Bom dia, bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Olha, neste final de semana aconteceu aqui em Parintins, no ginásio Raimelo da Universidade Federal do Amazonas, o sétimo festival de educação física adaptada. Um evento maravilhoso que reúne escolas da rede pública de ensino, tanto do estado quanto do município. E uma das organizadoras é a Raiane Feijó, que é do curso de educação física da Universidade do Amazonas. Ela nos dá mais detalhes do que aconteceu no ginásio. Então, Tadeu, o evento foi um sucesso. Teve a participação de mais de 300 crianças das escolas próximas aqui do bairro. E a gente agradece a participação de todos. Para realizar o evento, a gente precisa dessa participação da comunidade. E a gente está muito feliz em poder realizar a sétima edição do Festival de Adaptadas, que a gente promove essa interação entre as pessoas, entre as crianças, tanto as pessoas com deficiência ou as pessoas que não têm deficiência, para vivenciar essas experiências. Muito obrigado, Acadêmica. Foi um sucesso, como ela disse, e é uma iniciativa muito importante, que valoriza as escolas também, valoriza as crianças que praticam a educação física adaptada. De Paritins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Veja a seguir. A aeroporto Eduardo Gomes abre as portas para fotógrafos registrarem pousos e decolagens de aviões nesse domingo. E mais, Iranduba empata com o time argentino e garante vaga na semifinal da Copa Libertadores da América. O Boletim em Tempo volta já.